DETICANÇÃO E aí? DETICANÇÃO E aí? DETICANÇÃO SETE CASAS TE DEIXA FORTE É INDÉIS TE DEIXA FORTE O CAPITA TE DEIXA FORTE PINTA MUSIC TE DEIXA FORTE A BARIGA DE DEZENOVEM SETA NA NOVEM 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 A BARIGA DE DEIXA SETA NA NOVEM SETA NA NOVEM SETA NA NOVEM O Pidati desce a forte A barriga de dezenove Fala minha Senta na nove Senta na nove Senta na minha nove Senta na nove A barriga de dezenove Senta na nove Senta na minha nove Senta na nove Senta na nove Certificácio manda o papo Esse é o papo pras menina Grita nessa porra quem tem uma amiga Rapariga Rapariga Esse é o Pique Vida A barriga de dezenove Senta na nove 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 A barriga de dezenove De dezenove Senta na minha nove Senta na nove Senta na nove Pode avisar que hoje o pi da music é rave de favela Avisa a vida, avisa que hoje é rave de favela Porra, senta no bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú Pouca de ti é malucão, suala, suala Caralho, senta no bugalú Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe vida Mexe vida Pouca de ti é malucão Senta no bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú Pouca de ti é malucão Senta no bugalú Vida, bugalú Pouca de ti é malucão, suala, 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 suala Se eu perguntar pra vocês é rave de favela, vocês respondem e falam pra ela É rave de favela? 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 Crasifá-ELq, os amigos se nombram, classifá-ELq fazer alturas Nota, botão, botão... 해! Zinal, 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 zinal... É rico e é evoada, piranha É rico e é evoada, é rico e é evoada, piranha Poucas que querem a barucão só Pororô, pororô Capita pra do sonho Fala, fala Se lembrar É revoada, eu já sei que eu vou levar É revoada, eu já sei que eu vou levar Trouxe pra que o índio Pros amigos se lembrar Trouxe pra que o índio Pros amigos se lembrar Ducu, ducu, tchau É revoada, é revoada Piranha É revoada, é revoada Piranha Aponta pra sua amiga piranha Aponta, aponta, aponta Aponta, aponta, aponta Poucas que tem a barucão só É revoada É revoada, eu já sei que eu vou levar É revoada, eu já sei que eu vou levar Cuxepacuíseкам Buspaceiros se lembrar Cuxepacuíse junhão, junhão, junhão É revoada, eu já sei que eu vou levar É revoada, eu já sei que eu vou levar Cuxepacuísejam Bumat, aponta, 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 aponta E aponta, 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 aponta É revoada, eu já sei que eu vou levar Faz ideia, malucão! Fala, malucão! R.G.S. é voada, R.G.S. é voada, piranha! Bololô, malucão, bololô! Bololô, bololô! R.G.S. Paca, uísque! Os amigos se loucão! Bololô, bololô! R.G.S. Paca, uísque! R.G.S. Paca, uísque! Liberdade tá presente, tá presente! Galera de Brotas tá presente, tá presente! Suburbana! Cajazeiras! Galera do Centro! Tamo junto, vida! Lobato tá presente, tá? O Tampão tá presente! Santa Mônica! Forte abraço, caralho! Pirajai, tamo junto! Esquece, caralho! O A do Céu, Liberdade, todos os irmãos aí! Tamo junto! Tampão, pássimo respeito! Lobato tá presente! Uruguai, tamo junto, vida! Torcida do Zimbabativer tá presente! Esquece! A torcida do Bahia tá aí? Sim! E a torcida do Vitória? Sim! Juazeiro tá na casa, esquece! Sete Cássio manda o papo, cê caô não se acanha Grita nessa porra que tem amiga piranha Só vou avisar uma coisa a vocês Hoje no Pida Music Deu match, piranha, deu match Deu match, piranha, deu match Deu match Deu match Pra frente, malucão, pra frente, porra Deu match, piranha, deu match, piranha Deu match, deu match Deu match, deu match, deu match Deu match, piranha Deu match, piranha Deu match, piranha Te ama a vida Sete Cássio tá na casa Os amigos tá na casa A punta pra sua amiga piranha Fala vida Caralho, deu match piranha, deu match Deu match piranha, deu match Deu match piranha, deu match Deu match piranha Deu match piranha Deu match piranha Vem vida, vem vida Deu match piranha Deu match piranha Uau, uau, uau Deu match piranha Deu match piranha Deu match piranha Vou fazer assim ó, 7 Cássio tá na casa, os amigos tá na casa, pode ser mais alto, pode ser mais alto, pode ser mais alto, 7 Cássio tá na casa, os parceiro tá na casa, a bunda pra sua amiga piranha, a bunda pra sua amiga piranha, Deumete piranha, Deumete piranha Deumete piranha Deumete Deumete piranha Pai novinha de favela de quebrada E pina a bunda, joga a raba Pai novinha de favela de quebrada E pina a bunda, joga a raba Sete casas, tá na casa Aí o bagulho é que o pense Os amigos tá na casa Aí o bagulho é que o pense A bunda da sua amiga é piraninha A bunda da sua amiga é piraninha Eu meti piranha, eu meti Eu meti piranha, eu meti Eu meti piranha Eu meti, eu meti Eu meti Eu meto, eu meto, eu meto Bocas de ideia maluco, não fala Eu meto piranha, eu meto piranha Geral, 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 geral Eu meto, eu meto piranha, eu meto Eu meto piranha, eu meto Eu meto piranha, eu meto Dugu, ningo, tchau, tchau Quero saber quem conhece esse bordão aqui O Nupida é diferente O Nupida é diferente A luziana Nicole Deu match piranha, deu match Deu match piranha, deu Deu match piranha Deu match piranha Deu match piranha Deu match piranha Geral, 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 geral Deu match piranha, deu match Deu match piranha, deu match Deu match piranha, deu match Deu match Deu match Deu match Deu match Deu match piranha Deu match piranha Vou mandar um papo reto pra geral, pra geral, pra geral Tem disco novo disponível Sete em casa o revizinha de favela Geral que curte fluxo de rua paredão Chega lá e baixa a vida Baixa a revizinha de favela, vida Amo vocês, amo vocês Amo vocês, vida R.M. de favela R.M. de favela Pra bobeirinha e feira que gosta de aplicar Vou machucar, vou machucar Se parar, se parar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, se parar Se parar, se parar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vem vida, vem vida Caralho, senta no meu palhaço Senta no palhação Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Fala, fala Caralho, senta no palhaço Sentam no palhaço Sentam no palhaço Profissão ótima! E verá! Sentando! Sentando sem parar! Lida! Sentando sem parar! Caralho! Senta no meu palhaço! Senta no palhação! Senta no meu palhaço! Senta no palhação! Senta no meu palhaço! Senta no palhação! Senta no meu palhaço! Senta no meu palhaço! E verá! E verá! E verá! Sentando! Sentando sem parar! Sentando! Sentando sem parar! Sentando! Sentando sem parar! Sentando! Sentando sem parar! Sentando sem parar! Sentando sem parar! Sentando sem parar! Caralho, senta no meu palhaço Senta no palhação Pra esboverem a rifeira que gosta de aplicar Vou machucar, vou machucar Se parar, 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 poderá Vou machucar, vou machucar, vou machucar Quero ver geral, 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 geral Só quem tem Jesus no coração Só quem é cria de favela, geral, fazendo assim, ó Passa aí no DVD Pra blogueirinha rifeira que gosta de aplicar Poupa 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 Grita nessa porra A mulher que tá solteira Solteira Cheio de mulher solteira aqui hoje, meu parceiro lá Poupa 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 Fala o nome dela aí Que ela estourou na favela por causa de nós Ela nunca repostou nós Fala o nome dela aí R.V. de favela R.V. de favela Estefamosinha Hoje tu não deu sorte Vai postar no story Vai postar no story Sultiu Só botando forte Só botando forte Só botando forte Quem soube essa daqui, eu vou dar um beijo na boca agora, Blogueirinha que canta essa. É a saga das Blogueirinhas. Vou cantar bem baixinho, ó. Dengosa, manhosa. Dengosa. Geral, 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 geral. Blogueirinha, famosinha. Blogueirinha, famosinha. Blogueirinha. Blogueirinha, famosinha. Blogueirinha. Blogueirinha. França, velho Vida. Vem, vindo, vida. Famosinha, Blogueirinha, Famosinha Toma na Pepequinha, Toma, toma na... Toma na Pepequinha, Toma, Toma na Pepequinha Toma na Pepequinha, Capitão Produções Só na Pepequinha, Só na Pepequinha, Só na Pepequinha Blogueirinha, Evie de Pavela Toma na Pepequinha, Toma, Toma na Pepequinha Toma na bebequinha Só na bebequinha Toma na bebequinha Toma na bebequinha Bota de ideia, maluco Só na bebequinha Bota aqui, bota Na bebequinha Toma na bebequinha Dona, 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 bebê, dona Tem alguma blogueirinha acima de 10k que hoje tem? Acima de 10k tem? É vida? Vou chamar, vou chamar, você vem? O pai tá on, então deixa eu te falar O pai tá on, então deixa eu te falar Só pegando as blogueiras acima de 10k Só pegando as blogueiras acima de 10k Caralho, olha que bagulho doido, ela entra na roda E o parceiro Marcelo, rapaz, vem virar Ela rasta a BPA capa cima Ela rasta a BPA capa cima Rasta, rasta, rasta Caralho, rasta a BPA capa cima Rasta a BPA capa cima Rasta a BPA, geral, 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 geral Arrasta a BPA, geral, 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 Só pegando as blogueiras A firma de 10k Só pegando as blogueiras Vou mandar um papo reto pros caras aqui Eles vão entender o que eu vou falar Papo reto, família, CKO Tem mano que só gosta de pegar blogueirinha Sabe como é, ele gasta o dinheiro todo E depois nem leva ela Sabe como é, como é, pai? O cinema agencial acabou, tá bom? O pai tá on Então deixa eu te falar O, o, o pai tá on Então deixa eu te falar Só pegando as blogueiras A firma de 10k Só pegando as blogueiras A firma de 10k Caralho, olha que bagulho doido Ela entra na onda, chega a se excita Olha que bagulho doido Ela entra na onda, chega a se excita Ela arrasta a bebê, acaba a cima 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 Caralho, arrasta a bebê, acaba a cima Arrasta a bebê, acaba a cima Arrasta a bebê, acaba sendo 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 Arrasta a bebê, Vou perguntar pra vocês, é rave de favela? Geral responde e fala pra ela É rave de favela? É rave de favela? Tem alguma blogueirinha chapada aqui hoje? Blogueirinha chapada Quero ver geral cantando, geral gravando na história Geral, geral família Geral representando, geral, geral, geral Blogueirinha chapada Vem na favela, sendo em pose, salto alto Tô ligado, meu, pega as coisas Não passa nada batido Fica com a lata na mão, quase chupando a lata Louca! E blogueirinha chapada Brota na biqueira só pra balançar a raba Chapada, chapada Pega crush, pega doce, pega bala Que hoje ela quer ficar muito chapada Pega crush, pega doce, pega bala Geral, geral, geral E blogueirinha chapada Brota na biqueira só pra balançar a raba Tá chapada, tá chapada Vem na favela, só pra balançar a raba Vem pra favela só pra pegar lança Sei que tu gosta de ficar chapada Já que você gosta muito de lança Então vem logo lançando essa raba Vem na favela só pra pegar lança Sei que tu gosta de ficar chapada Já que você gosta muito de lança Então vem logo lançando a raba E blogueirinha chapada Brota na biqueira só pra balançar a raba Blogueirinha chapada, pô Brota na biqueira só pra balançar a raba E blogueirinha chapada Brota na biqueira só pra balançar a raba E blogueirinha chapada Fica de quarto, blogueirinha Balançando a raba 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 Balance essa raba Essa raba na vara do salha Balançando a raba 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 Eu vou chamar, você vem? Oi! Vem pra favela só pra pegar lança Sei que tu gosta de ficar chapada Se aqui você gosta muito de lança Então vem logo lançando essa raba Ela vem pra favela só pra pegar lança Vem, vem Vem, vem Geral, geral, geral E glogueirinha chapada Ganta na piqueira só pra balançar Gogueirinha chapada Chapada de bala Gogueirinha chapada Ganta na piqueira só pra balançar Gogueirinha chapada Fica de quarto, gogueirinha Balançando a raba Balançando a raba Balançando a raba Balançando a raba É, rib de favela Flá, pra ela Balançando a raba 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 Bicas ideias malucam falam Balançando a raba Balançando a raba Balance essa raba Essa raba na cara do cara Balançando a raba Balançando a raba Balançando a raba No pino é diferente No pino é diferente Não pode demorar muito não Que nosso tempo é curto Sosa pecando A pepeca dessa Sosa pecando A pepeca dessa Quando faço voz Mas tem lugar pra voz Fala Sosa pecando E essa mina Sosa E essa mina Viola, viola Hoje tem baile de comunidade Já tô com a cânche, com o uísque e com o paque Ela se envolve e já entra no clima Eu vou descontar o tesão na menina Mas hoje tem baile de comunidade Eu já tô com a cânche, com o uísque e com o paque Ela se envolve e já entra no clima Eu vou descontar o tesão na menina O tesão na menina Sosa pecando A pepeca dessa Sosa pecando 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 Sosa pe którym Também do Jornal É Tarde. ITS Internet. OK Chips. Salgadinho, né? Acho que você gosta da larica. Esquece, velho. Itapuã FM. A rádio oficial do Pida Music. TV Aratu. SBT. Tamo junto. Dizê Batea. Gravando tudo. É, Revide Favela? É, Revide Favela? Favela venceu toda a vida, vida. Sosa, pecano. A pepe é pra dessa. Sabina. Sabeta. Sabina. Sabina. A pepe é pra dessa. Poucas de derramando pra eu falar. Sosa, pecano, sabe, gano, sabe, gano. Uou! Nesta linha. So. Sabeta. 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 Só se apecando a pepeca dessa mina Só se apecando a pepeca dessa mina Hoje tem baile de comunidade Eu já tô com a câncer, com o uísque e com o pac Ela se envolve e já entra no clima Eu vou descontar o tesouro na menina Vem vida! Só sapepa no A pepepa dessa vida Só! Sabeca, 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 sateca Só sapecano, a pepeca dessa vida Só! Posso ir aí, posso ir aí com vocês? Posso cantar aí com vocês? Vou colar aí, pode ir vida! Saiu o disco novo, Revizinha de Favela Tá tocando em todos os paredão Vou perguntar a vocês, Revizinha de Favela? Vocês vão responder de Favela, com todo respeito e humildade Revizinha de Favela, de Favela Revizinha de Favela, de Favela Revizinha de Favela Revizinha de Favela Meta filha da puta Met Ala METE NÃO VIA MALUCA METE NÃO VIA MALUCA Vem vida, que maluca, que maluca Fumou toda minha cancha e altas horas da madrug Que maluca, que maluca, que maluca Tá atrás do capita altas horas Te chamo de vida, te chamo de chuca De vida, te chamo de chuca METE NÃO VIA MALUCA METE NÃO VIA MALUCA METE NÃO VIA MALUCA METE NÃO VIA MALUCA Cês conhece o malucão? Cês conhece? METE NÃO VIA MALUCA 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 Desgraçada, iha dei tudo que tinha que dar Essa desgraçada que porra é essa? Ela pede e eu bota, eu não paro de botar Ela pede e eu bota, eu não paro de botar Não paro de botar! Não paro... Não paro de botar Eu não paro de botar Eu não paro de botar Toca de perra, mas luta um fã Não paro de botar Não paro de botar Sussuarana gosta De botar Não paro De botar Eu não paro Eu não paro Tugu Tugu Tchacha Quem gostou de 7Ks vai barulhar em família Faz façanha Representou em cachorro Dá um salve aí Fala aí Tamo junto meu parceiro Robert Forte abraço meu parceiro Tamo junto é o Barber Tamo junto meu irmãozinho Tá no coração Marcelo Capaz Todas quebrada que brotou Eu sou cria de Salvador Parei de cantar funk Muitos me chamaram de maluco Eu disse eu vou representar no pagodão E quem quiser que me engula parceiro Eu sou cria Eu sou cria dessa porra Eu não vou parar Só vou parar quando Jesus me chamar Tá entendendo? Só vou parar quando ele me chamar E esse é o pique Vou lançar uma nova Vou lançar uma nova pra vocês Quem souber canta Quem souber canta Só minha voz depois é frão Ativa a vida que hoje tem Ativa a vida que hoje tem Pode chamar neném Ativa a vida que hoje tem Ativa a vida que hoje tem Pode chamar neném O cara trabalha a semana toda Deixa com a mão esse bagulho, vai, deixa com a mão Deixa com a mão Ó, o cara a semana, o cara trabalha a semana toda Um bagulho louco pra ganhar 600 e pouco no final do mês Tá entendendo? Chega a sexta-feira, a mulher não quer deixar o cara ativar Não quer deixar o cara ativar, desestresse do cara Posso mandar o papo, Bonifácio? Ativa a vida que hoje tem Ativa a vida que hoje tem Pode chamar neném Pode chamar neném Pode chamar neném Caralho, Sarrarum pente de cem Sarrarum pente de cem Sarrarum pente de cem Sarrarum pente de cem Só a vida 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 Ativa a vida Que o gigante Pode chamar neném Chão Chão Caralho Sarra no pente de cem Sarra no pente de cem Sete caixas na casa Os parceiros na casa Caralho Sarra no pente de cem Sarra no pente de cem Sarra no pente Sarra no pente de cem 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 Rv de favela, Rv de favela, o bagulho tá gostoso, vai ficar mais gostoso agora vira, sabe por quê? Vem, tu vai sentar, Santa Mônica gosta, por cima, por cima, vem, vem, tu vai sentar, meu bem Faço mão, só vou cantar essa se a galera cantar comigo, geral, geral, só vou cantar essa se a galera cantar comigo Marca lá no Instagram que eu vou repostar agora, vem, tu vai sentar, meu bem, tu vai sentar, meu bem, tu vai sentar, meu bem, tu vai sentar Por cima do parafão Vem, vem, vem Tu vai sentar, meu bem Assim eu passo mal Tu vai sentar Vem cá, arrasta Por cima do parafão Senta, senta, senta É revista, madido Madido, madido Por cima do parafão Senta no parafão Senta no parafão Senta no parafão Senta no parafão Vem, vem, vem Tu vai sentar Meu bem Passou mal Por cima do palhafão Vem, vem, vem Tu vai sentar, meu bem Assim eu passo mal Tu vai sentar Por cima Por cima do palhafão Senta no pará Senta no pará Paralho, senta no pará Senta, senta no pará Senta, um trafão São Caetano tá presente Senta no paráfão Senta no paráfão A galera da suburbana Senta no paráfão Senta, senta no paráfán Senta, senta no paráfán Senta, senta no paráfán Senta no paráfán 2 horas da manhã, os amigos na big house 2 horas da manhã, os amigos na big house Trombeu as novinha, doida pra dar uma sarrada 2 horas da manhã, os amigos na big house Trombeu as novinha, doida pra dar uma sarrada 2 horas da manhã, os amigos na big house Bota na tchaca, na tchaca Bota na tchaca, na tchaca, na tchaca Bota na tchaca Bota! 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 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, os amigos na big house Tua história se amanhã, os amigos na piquinha Trobei duas novinhas, vai dar pra dar uma botada Família sucesso, família sossego Tá na casa, fala vida Bota na tcheca, bota na tcheca Bota na tcheca, bota na tcheca Bota na tcheca, bota na tcheca Bota, bota, bota Bota, bota Capita, Capita, Capita Produções Dugu Dugu Tcha Tcha Ó, tenho 30 dias guardado sem beber Eu vou tomar um uísque aqui agora Vou tomar um uísque aqui agora Vou tomar, Capita, pode, pode ativar hoje Pode ativar hoje Pode ativar É o set de casa ou não é? É a favela ou não é? Ó, segura aí ó, rapidão Segura aí fio, segura aí Ó, vou deixar um forte abraço aqui Pra meu vereador Gordinho da Favela Sem essa de política Mas o nosso vereador Gordinho da Favela Desça forte Desça forte Desça forte Desça forte R10 Desça forte Desça forte Pida Music Desça forte Desça forte O Capita Desça forte Alô Ticona Alô Ticona Fala vida Fala 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 Tino Tem alguma mulher aí? Ajenho Tenho alguma mulher aí de 313131 Sete caixas agora de mais velha Tá entendeu? Sabe como é, né? De 3131 Vou levar uma de 31 pra casa hoje Rapariga de 31 Senta no bucalu Senta no bucal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.